Olá, agora eles voltaram ao normal Sai atrás de vocês aí Sim, eu tô ligado Tem dois, House e o RN, se não me engano Ou é o Murela Estão nas nossas costas aqui? A gente tá na eco aqui, se vocês conseguirem vir pra cá mano Ah, eu tô chegando perto aí já O RNBAD tá aqui O RNBAD entrou, entra também Fica aí não Eles estão onde? Tem que estar comigo aqui O Douglas ali Sai, sai, sai Eles estão aqui Eles estão aqui Eles podem virar na Na suas costas a qualquer momento Eles Eles gostam de fazer isso Olha lá, vai me matar Vai lá, vai me matar Bora, bora, vamos voltar ali pro corredor Eles querem jogar na imundice Cara, vocês tem que... Não adianta tentar focar o... Foca não, tentar colar o House, que ele tá com o imune Ele não vai ser colado Mas tem que focar ele no tiro, cara Eu vou atacar stick de pen Se ele vacilar, foca ele Sai de... Põe a cora mais equado Senão você vai tomar poça aí Põe a cora mais equado, senão você vai tomar poça aí Olha, eles estão aqui, ó Como eles estão aqui Esta ali Pega a Colmeia, vamos ruxar Pega a Colmeia, vamos ruxar A gente está em quatro O A, joga avançado, joga, agora avançado Pega a Colmeia de novo Pega a Colmeia de novo Pega a Colmeia de novo E joga lá no meio da frente Colei, colei todos Derrubei dois Vai farmar o Roroso Ah, derrubei o Tereza lá Fala a boca, Fede Tava nem que jogar com a Milt, cara E aí, vai reclamar com o Sniper? Ó o magnífico Chuta Não, não, porque o Morello... Cara, o Morello é um cuzão de merda Ele era da RTK, ninguém falava mal dele A gente chamava ele pra jogar e tal Ele vinha jogando com os caras da FBS Aí depois ele foi pra FBS e começou a falar mal Do clã e ficar falando merda lá Por isso que eu Toda vez que eu vejo ele, eu fico bulinando ele Eu não tito nem mais com o clã, cara Eu só mando ele tomar no cu mesmo Fala aí, saiu mesmo Ó, tão aqui, tão aqui Virado, virado, pega a colmeia, cara Se eu comer, não deixa no chão Não, tinha que ter saído Eu voltei agora um pouco Pega o colmeia, mano Não, 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 não Calma aí, calma aí Não, não, não Calma aí, calma aí Não, na hora que você começou lá eu tive que sair A gente quer abrir o programa do trabalho Faz outro Deixa eles avançar agora Deixa eles avançar Pega seu colmeia, cara Você joga colmeia quando eles rusharem Porque senão eles vão vir no pen Tem um cara lá nas costas, velho Esses caras vão avançar aqui, mano Vai, 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 vai Não é pra ele Ó, é o nome de mano Tô vindo pela direita Sim, tô aqui na direita Passa o nome de logo, passa ele logo Morreu já Estão aqui, estão aqui Estão aqui, estão aqui Não gosta não, não gosta não Joga a granada, joga a granada Saca o pulso, repõe um pouco Tem que tomar cuidado pra não tomar as fotos daquele P.A. ali Ele vai voltar, velho Além que eles também estão como traidor, não estão? Eu vou ficar de olho aqui Eu vou ficar de olho aqui Economiza a cor, economiza a cor, vamos achar Aqui, 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 ó Aqui, a volta é Veio dois, veio dois e cinco Colei, colei, colei Sinais vitais críticos A gente caralhado Pega o Halse, pega o Halse, porra Pega o Halse, porra Pega o Halse, caiu, caiu Pega o Halse, caiu, pega o Murilo, pega o Murilo Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Agente traidor, neutralizado por merda Só na colinha, né? O meu você não aguenta, seu bosta Seu horroroso, mas só tem você vivo, cara Seu carregado do seu clã Solado, solado, easy, easy Três caras de colinho, cara Tira essa merda aí Ninguém tá usando isso aqui Chora, bai Oh, tu era... Magnífico, era a minha reserva na RTK Ah, entra na FBs pra cima do zero também Ah, entra na FBs pra cima do zero também Tem que ir de match Tem que ir de match Tem que ir de match Área segura detectada Cadê? 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 Calma, deixa eu voltar o pain Cura, cura Batei kit ia ruxar Batei kit ia ruxar, vem Bora, bora, bora Batei o kill, fica Joga cura, joga cura Foco house, foco house Meu pain tá quase voltando Derrubei um Um caiu, um caiu Boa Cai aí, horroroso House tá quase caindo Tô quase de pain Quase de pain Tá vendo? Tá vendo? Cê acolhemos seu merda Cê não tá mirado Detectando equipamento contaminado Vou clipar essas porra aqui, cara Nego, depois de fazer videozinho Que pegou caçado em cima da gente Lobo solitário, meio menino House Eu passei um cara, derreti a proteção Você tá de assalto, não tá? Douglas Não, tô de... tô dando massacre Ah tá Aí eu já vou fuzilando Por causa do sangramento que eu causo nele Bora Não, tá boa Pra bater cura tem que ser com cura Não tem jeito, velho O medo não está forte Cara, cura é essencial, velho Se não tiver healer na pt Pode esquecer, mano Não segura Não segura E se a outra equipe tiver de healer Aí não segura mesmo Vamos abrir aqui Quem tem build de cura É o Adriss que joga bastante cura Mas ó, a gente tá cobado certo, cara Com pulso e pen e tal Porque na hora que o House soltar Soltar a colmeia Eu taco o stick de pen Pra quebrar Hum Porque a corazinha só do Kenlaunch É muito fraca Os cara não aguentam É, tudo culpa do Adriss Tem um cara aqui na esquerda Oh, oh, isso aí, ó Oi Memória ao Lincoln, bora O que que tá dando memória ao Lincoln? Não sei Ah, caralho Isso não me interessa, cara Estão vindo, estão vindo Ah, já desistiu de formar XP, hein? Eu vou passar do Luiziano Aham Não, eu só quero pegar as caixinhas O meu ainda falta 15 Eu passei mais todinha pra uma XP lá 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 E num ponto de controle Aí depois Foda na cega Marmar os cara Depois saí E depois eu voltei agora Desses cara, velho Falta 15, capaz Tu já tem umas 20, homem Falta 10 Hum Pera aí, não abre não Calma aí O Douglas Mas você usar sem escudo, mano Perto dos caras Não é tapalada não Cara, fica muito fácil, velho Não, eu tô defensor Tô usando defensor pra compensar Ah, mata Defensor, Douglas Deixa eu ver o... Ah, você tá de intimidar Oliveira, você é no port Colocar um target aqui não? Põe, põe Dá pra apanhar, pô Você já tá com um tancão Tancão já Deixa eu ver a build do Sonic Deu pra ruxar isso aqui, Oliveira Os cara ficam distraindo Já vou focando em um Vou derrubando o outro Cara, do jeito que os cara tão parado ali Meio tem uma torre Eles escudem aí, depois eu trocaria de build Não, mas eles já morreram Eles tão substituindo alguém Acho que é o House Deixa eu ver Ah, por isso que eu vou Alguém caiu lá Vou tentar entrar na DZ aqui Pra poder entrar Deixa eu ver Não, não Quem é que tava sem ser o RNBed O Morelo e o House? Mas já não era Dona do rei House Ah, é o Solidário já Voltou já Acho que eles vão virar Chega aí, chega aí Vira e passa, vira e passa Calma, calma Vem pra cá, vem pra cá Senão vocês vão tomar engage Não Vai ser 5, cara Ó o Murilo com a cola ali na mão Esse merda Vem pro jardim Ah, não, eles vão pro jardim Vem, vem, vem Vira Vão abrir, vão abrir, vão abrir Homei a restauradora de traidor detectada Dá pra pegar aqui, ó Tem uma outra entrada aqui, ó Vão lá, jogo Me joga pra atenção deles Caralho Vai ter uma outra entrada aqui, ó Ah, tá Não, não vai, não vai, não vai, não vai Volta O que é que tem entrando? Joga o match kit Levam todo mundo junto Aqui, aí é o Chunkniper lá do outro lado Lá da rua, ó Deixa acabar com a linha deles Deixa acabar com a linha deles Puxa Ó, acho que eu tô na seção da Laís Só acho Acabei de vê-la aqui Ela tá tentando entrar na mesma seção de vocês, ó Olha, eu vou pegar frases, hein, gente Vocês podem sair entrando Não, 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 não Não, Douglas Não, Douglas Sem baianagem, filho Sem baianagem, velho Deus livre, cara Não faz isso não, velho Não, não adianta fazer com esse cara não, mano Aqui é Seguical, cara Tem que esperar Tem que esperar o momento certo, cara Tudo depende do engage Do, do Dos caras Se eles perderam o healer Ou o agente Acabou Tem que esperar esse merda do Murilo Tirar essa colinha, cara Acabar a colinha dele Sai o traidor Vai ficar carregando Quando ele gasta um Vai carregando o outro Não, isso aí eu sei, cara Mas eu tô falando Que que eu tô atacando Estique bem Eles vão unchar, vão unchar Puxa, vão unchar Onde estamos? Tô acusando Ah, então Tem que ter um kit, olha lá Virado, virado Pau, como é o de vocês Tá em foda Eles dizem não Agora acabou Agora acabou Agora acabou Agente em voo, aviação Cara, três caras de colinha Vai pra gente Cara, eu metei dano no house, cara Só eu treinei nele, porra Aí fodeu, né Vem lá, Ju Me ajuda a passar a atenção dos caras, Ju Horroroso Eu perdi muito dano, cara O Douglas tem que trocar essa build aí, velho Sei lá Tá muito torta essa build aí, Douglas Finaliza, vai, vai, vai Ah, não deu não? Nossa, agente de traidor neutralizado por perto Não, essa build não tem nada com nada não, Douglas Derrubei O meia restauradora de traidor tem que ter cuidado Tô chegando a liberar Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, tô chegando Tô chegando Nicolai, caiu Estrepa, estrepa, estrepa Estrepa, estrepa Tô chegando Nicolai de novo, caralho Taca aí, hein Vou agente precisar de ajudar Tão agente precisar de ajudar levanta magnife, levanta magnife, levanta magnife tem que viver primeiro Sonic, calma ai o Sonic ta aqui esse clipe vai ficar bonito o SMG não funciona em zona cega não Douglas isso ai fi, é essa ai cara isso ai ta caladinho agora boa boa essa foi pra humilhar meu amigo 4x1, essa foi pra humilhar não pai derrubou dois lá eu derrubei um aqui, é que você não viu eu derrubei um aqui, eu derrubei um aqui eu derrubei o House e eu derrubei o Morella ah vamo passar já esses caras aqui já foi um já caralho é meu pega o House caralho me coloco de novo velho voltei foco House foco House caralho, ta na vida velho ta na vida recorrer, recorrer quando recorrer geral, vai 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 volta, volta, volta tô compusto, tô compusto não, volta, volta volta, volta ai caralho atira nos caras atira nos caras tira nos caras tira o tiro deles todinho quebrável ainda joga granada joga granada joga granada tá quase com pulso matei um bly 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 rusha 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 eu tô com pulso e pustei pego House foco House foco House pego House pego House Tirei o escudo do cara aí, caí, caí. Ah, caralho! O nome me matou. Vou cair, vou não. Não dá. Nasceram, nasceram, nasceram. Agente abatido. Agente abatido. Volta, 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 volta. Agente traidor, neutro, lançado por perto. O que é o NPC? Fazendo o que esse NPC? Equipamento contaminado detectado. Cara, aí eu falei pra recuar, velho, mas era pra gente ter avançado naquela hora, cara. Puta que pariu, o NPC... O que fodeu a gente com o NPC, cara? Puta que pariu. Ah, cê bugou? Cê bugou? Ah, vai ter que deslogar e logar de novo agora. Não, avança nele. Não, avança nele. Ele vai tacar cola em vocês. Todo jeito ele vai tacar cola. Não, ele bugou, cara. Vai ter que jogar. Joga aí logo, Sonic. Não, é só tacar cola no pack e sai. Joga... Pega você uma colinha e joga, cara. Rapidão e... É, sai do grupo. Sai do grupidão. Não, eles mesmos jogam nele. Se você jogar nele, volta. Mas eles não vão jogar, eles vão atirar. Aí... É só ele trocar a cola, o Sonic e ele jogar nele mesmo. É só ele entrar na casinha e teleportar de uma casinha pra outra. É? Funciona pra mim? Não. Foi, Sonic. Deu? Aí. Desbogou? Aí, cara. Ah, desceu e eu não sabia. Desceu e eu não sabia. Pode esperar carregar. Sim. Boa. Ah, só usou uma carga, vai. Rapidão pra voltar. Cara, eu tô derretendo o Houseman. Se tiver mais alguém atirando nele comigo, a gente derruba o cara. Eu tô sem... Eu tô sem dano também, cara. Cara, então... Faz o seguinte. Volta pro intimidar, então. É, foda que eu perco a minha build em cima do time. Mas tão aqui, tão aqui. Vão rushar em mim. Volta, 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 volta. Calma, tipo, eu vou botar a build aqui. Cachorro louco, viu? Vem, não vai dar... Vão ficar assim mesmo. Tão rushando. Tão rushando. Tão rushando. Derrubei um, vem, vem, porra, vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Pega o House, pego o House. Vou pegar ele. Derrubei, derrubei. Tá boa, foda. Põe o Murilo, põe o Murilo, põe o Murilo. Só passar agora. Boa. Caralho, a vida dele não desce, velho. Vou fazer o pulso pra tirar o escudo dele. Foi. Olha, foda na foda, cara. Tirei o escudo, tirei o escudo. Boa, porra. Caralho, não morre, mano. Caraca, velho. Jogaram muito, jogaram muito. Tardinho do entrar em alguém, hein? Tão baloso, hein? Tão. 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 Eu vou voltar pro coisa, cara, senão eu fico sem dano, velho. É, então. Por isso que eu acho que não tá compensando, cara. Pois é, gente, tá... Deixa eu ver, você tá forrido, é, Sonic? Ah, tá, tá explicado. É, foda que se você tomar um pulso, aí fodeu. É, é bom ficar de longe sempre. Tá maluco, o FBS tomando um coro, cara. Ô, 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 o Sonic, se tu... Se tu tiver jogando acąmeia e vê que ele vai... Ô, ô, os caras estão aqui, ó. Troca logo, os caras estão aqui. Não, tu já tô indo intimidar, já. Passa o Murilo aqui, ó, vai. Passa o Murilo aqui, vai. Regão de intimidar, já. Matei. Caiu Se você tiver quando a colmeia não inventaram que vai jogar ali no chão, na hora que você vê que eles deram o pulso, joga lá no chão. Alguém sabe editar vídeo, mano? Sonic Você sabe Sonic, você tá gravando aí? Não, relaxa, eu tô montando os clip aqui, depois dá pra montar um vídeo aí, se os cara postar aí, sei lá. Eu tava fazendo isso direto Sonic